Olá, boa tarde para você. O governo agora já está no ar. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, comentou hoje na Câmara dos Deputados a decisão da Organização Mundial de Saúde, OMS, de declarar pandemia da Covid-19. Segundo o ministro, a medida deve facilitar as ações de monitoramento do novo coronavírus aqui no Brasil. A característica desta doença, agora, de uma maneira, até certo ponto, tardia, a Organização Mundial de Saúde concorda com a posição brasileira de que estávamos frente a uma pandemia. Pandemia é uma situação em que um vírus tem uma alta capacidade de presença em continentes e transmissão sustentada em vários desses continentes. O Brasil já vinha alertando para isso pela complicação que era de se fazer nexo causal de estados gripais. Então, pacificando essa questão, o vírus, então, começa a ser melhor decifrado quanto ao seu comportamento. E pelas redes sociais, o ministro da Educação falou sobre a importância da prevenção da comunidade acadêmica contra o coronavírus. Segundo ele, não há razão para pânico, mas as instituições de ensino precisam se planejar para a possibilidade de algumas medidas emergenciais. As faculdades, os institutos, se possível, trabalho remoto dos seus funcionários, deixar muito com os gestores a flexibilidade de adaptar e mandar sugestões da nossa parte, mudar as férias, adaptar, pensem no cenário de contingência, eu acho que é a melhor solução. Ou, até mesmo, trabalhos de conclusão da matéria e minimizar aglomerações, reuniões, simpósios, seminários. O Brasil tem 37 casos confirmados de Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. O vice-presidente Hamilton Mourão se reuniu hoje em Rio Branco com o governador do Acre, Gladson Cameli. Após o encontro, Mourão explicou quais os próximos passos do Conselho da Amazônia. Nós vamos colocar para os ministros as metas. Aí o ministro vai dizer para mim, ó, pô, desculpe aí, vice-presidente, mas isso aí não dá, não vou conseguir fazer, tá bem? Então vamos ajustar essa meta. Quando eu ajustar isso com os ministros, nessa reunião do dia 25, aí eu vou para os governadores, ó, temos condições de fazer isso aqui e avançar nisso aqui. Concordam? Discordo? Ah, não, queremos que mude essa prioridade, o Estado X, essa prioridade não está boa para mim. Então vamos chegar a um consenso e a partir daí nós temos que fazer, executar. A gente fica por aqui. Continue bem informado pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.